Júlia, vou ser como a rosa Que floresce com beleza sem fim Seus olhos brilham como estrelas Que iluminam meu caminho até o fim Até o fim Júlia, meu amor e minha paixão Você é a razão do meu coração Júlia, minha musa, meu encanto Com você o amor é tão mais belo Júlia, vou ser como a rosa Que floresce com beleza sem fim Seus olhos brilham como estrelas Que iluminam meu caminho até o fim Até o fim Júlia, meu amor e minha paixão Você é a razão do meu coração Júlia, minha musa, meu encanto Com você o amor é tão mais belo Júlia, minha musa... Legenda Adriana Zanotto